A responsável do projeto de conservação das tartarugas marinhas na ilha de São Nicolau, Eide Medina, considerou desgastante e desmotivador o número de apanha de tartarugas marinhas registado durante a época de desova. Segundo a bióloga e responsável do projeto Tarzan, este ano o projeto resistiu um recorde o número de apanhas de tartarugas marinhas na ilha de São Nicolau, com mais de 60 registros de tartarugas abatidas. Diz que este número é de apenas aqueles que têm provas através das carcaças que foram encontradas. A bióloga lamentou o facto do projeto estar há cinco anos a trabalhar na conservação e preservação das tartarugas, realizando diversas ações de sensibilização, o que torna desgastante e desmotivador quando resiste a um grande número de abates, o que no seu entender demonstra que a população não está a colaborar. No entanto, diz que a temporada foi boa em relação ao número de saídas de tartarugas, com o projeto a resistar mais de 2 mil e resistando mais de 500 ninhos, apesar do projeto ter perdido muitos ninhos devido a situações naturais. Uma situação que poderia ser minimizado com a criação de um viveiro, mas sem um financiamento torna-se difícil. Realzou.